Detalhes insanos, gráficos que você pode ter perdido sobre o novo FIFA 23. Então a gente vai reagir a esse vídeo aqui, 4K, 60fps. Eu também tô gravando em 4K pra gente, sei lá, poder aproveitar da melhor maneira possível. Beleza, mano? Já deixa o like e vamos embora aqui, ó. Se liga, começando com esse novo sistema que dá pra botar um jogador deitado atrás da barreira. Confesso que eu não fiz isso ainda, né? Mas já vi. E aqui a gente tá vendo em uma câmera bonitinha ali, né? Mais pertinho. Aqui dá pra ver bem os detalhes gráficos. Vamos lá. Ali o campo sendo desgastado, né? Isso é uma parada que já tinha em outros FIFAs. Não é uma novidade. Mas eu acho que tá desgastando mais nesse FIFA. Lateral com essa cena cinemática. Jogadores aquecendo. A gente viu até outro vídeo esses dias comparando o FIFA e o E-Football, né? E tinha algumas coisas dessas já. Mas aqui tá mais detalhado, né? E é só sobre o FIFA, né? A rola mexicana, ó. Se liga, ó. A rola, rapaziada. Tá rolando a rola. Falando em rola, né? Copa do Mundo. Sempre rola na Copa do Mundo. Logo mais teremos o modo Copa do Mundo oficial no FIFA 23. Quem tá ansioso também comenta. Essa batida com o lado de fora do pé, né, mano? Que é uma jogada muito forte desse FIFA. Respiração. Quando tá muito frio, saindo essa fumacinha, vamos dizer. É uma barba do cara, né, mano? Tá barbudão, né? Se pintar de branco, faz o Papai Noel. Saída de bola com o goleiro também, com cena cinemática. E bem detalhadinho, bem bonitinho. O goleiro do Chaus ajeitando a bola ali. Se preparando pra batida. Inclusive, deu uma ajeitadinha até na chuteira. Gandulas. Sim, senhoras e senhores. Temos Gandulas no FIFA 23, pra quem não sabia. Ele joga a bola no campo, né? Geralmente o Gandula joga na mão do jogador. Nunca vi um Gandula jogando a bola no campo. Ou ele bota na linha, né? Esse aí pegou e jogou dentro do campo. Beleza. A deformação da bola é uma batida. Também não é novidade desse FIFA, mas é legal. E tá deformando pra caramba, né? Parece que a bola tá até um pouco vazia. A trave em movimento, quando tem... Uma batida da bola na trave, né? Inclusive ali, ó. O gelinho ali dentro tava legal. Escanteio com cenas cinemáticas. A Game Can da Globo, como eles falam nas transmissões. O jogador do Chelsea é o Sterling, né? Ajeitando ali. Os goleiros salvando, literalmente, na ponta do dedo, né? Eles anunciaram essa novidade. Quando eles estavam anunciando o FIFA 23, quando não tinha lançado ainda, realmente acontece bem, né? E não só com as pontas dos dedos, mas dá pra agora o zagueirão, como nesse lance, fazer um bloqueio com o pé. Gramado saindo. Na medida que os jogadores vão chutando, jogando, passando a bola. Também não é novidade, mas... Legal, né? E tá bonitinho. Olha aí, ó. Os caras duelando pela bola, mano. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Esse gramado, a EA conseguiu deixar no jeito, né? Conseguiu realmente deixar bonito, né? Comparando com os Fifas passados. E dá-lhe gramado, né? Inclusive, se você joga na grama sintética, dá pra ver as borrachinhas saindo. É doido. E essa chuteira é muito doida do De Bruyne. Hyper Motion. É, dois, né? Com esse replay diferenciado também. E quando faz o power shot, traz informações ali da força do chute. Olha o Mount, ó. Solta a bomba de esquerda. Golaço. Também ficou legal esse replay. Jogadores assistindo a cobrança de pênalti. Mas peraí que o Foden tava... Parece que tava dançando aqui, mano. O que foi isso aqui, Foden? Calma. Olha isso que engraçado, mano. O time do City assistindo ali os pênaltis. O outro time aqui também observando. Só que assim, os caras tão parados só assistindo. E o Foden e o outro cara tavam meio que se marcando, mano. Tipo, que bizarro. Olha só. Se liga. Eles tavam meio que se marcando como se fosse uma partida. Tipo, como se tivesse acontecendo um jogo. Os caras tão assistindo pênalti, mano. Que cena. Que cena bizarra, velho. Olha isso, mano. Que parada foi essa, velho. O resto tá direitinho. Os dois ali meio que se marcando. Foi bizarro. Detalhe do suor dos jogadores. Também não é novidade, mas... Esse FIFA tá com um gráfico bonito. Então a iluminação tá bem bonita. Mostra bem direitinho. Alba Mayang, né? No detalhe. Inclusive, ó. Tem a sobrancelha dele, né? Cortadinha ali. No estilo. Aí mostra em suor atrás também. As cenas de... Entrada dos jogos. Das partidas. O pré-game. Também é legal, né? São poucas coisas... Tipo assim... Isso não faz uma diferença grande, mas é legal ter. É sempre um plus, né? No jogo. E agora a entrada na partida é mais dentro do vestiário. E aí... O lado do Liverpool, né? E os jogadores do Chelsea lá no gramadinho. Os caras tudo de terninho ainda, mano. O Mount. E agora os jogadores aquecendo. E novamente focando no Mount, né? Tá de coletinho. Ali os jogadores do Arsenal com a jaqueta. Também não é novidade. Isso aí já tinha antes. Mais cobrança de escanteio. Eu achei bem legal essas cobranças de escanteio assim que eles botam, mano. Eu sei que tem gente que às vezes quer jogar rápido e fica meio que impaciente. Mas é legal, né? Essas dominadas... Maravilhosas. Olha lá. Não é possível que o cara me bota isso no vídeo, mano. Porque tipo assim, é... Detalhes gráficos insanos que você pode ter perdido sobre o jogo, né? Aí ele me bota aquela parte dos jogadores assistindo o pênalti e se marcando. E agora... Parece ser piada até, mano. Agora vem o Salah. Olha a perna. Enfim. Continuamos. Contato físico com os jogadores. O Walker virou até um mortal, né, mano? Virou até um mortal ali. Tem Mbappé e Van Dijk. Aí é briga gigante. Da hora essa aí. Ficou bem legal, mano. Nossa senhora. Fermini voou. Fermini quase entrou... Foi no gol, mano. Olha lá. Fermini entrou dentro do gol. Agora vocês viram que o pé automaticamente desviou do braço do jogador. E depois ficou preso, mano. Bizarro. Que isso, velho? Eu acho que esse vídeo tem um pouco de ironia, rapaziada. Eu acho que tá claro isso pra todo mundo, né? Tem uma dosagem de ironia. Haaland soltando um catarrão. Gabriel Jesus com coceira. Tipo, aleatória aquela coceira dele. E o Mbappé reclamando de seus companheiros, né? Isso aqui é perfeição. Igual vida real. Mbappé, pistolinha porque não recebeu um passe. Haaland também reclamando. Mas o Haaland mete gol pra caramba, né? E pode reclamar, tá? Ele tá com a moral. O outro lá é mimado. Não tem jeito. Pelo menos é o que falam, né? Olha o Alex aí, ó. Se lamentando também. Da hora. Ela tá até com a tatuagem ali direitinho, mano. Sanches, Mbappé. Mbappé dando instruções. Da hora que eles botaram sempre o Mbappé reclamando ou dando instruções, né? Isso eu já falei pra vocês. Mas pra quem às vezes tá assistindo o vídeo pela primeira vez aqui no canal. Mas o Messi, mano, ó. Eles capricharam. É a mesma coceira que o Gabriel Jesus teve. O jogador do Manchester também teve, né? Bruno Fernandes. As bolinhas aí no estádio do West Ham. Cara, eu lembro que quando eu joguei fã passado. Eu fiquei, mano, que parada é essa? Essas bolhas. Eu não sei se foi fã passado ou retrasado. E aí alguém no comentário botou, não. É porque no estádio deles eles botam essas bolhas mesmo e tal. Eu, caramba, mano. Da hora. A criancinha ali, velho. Torcida fazendo a festa. E as bolhas continuam, né, mano? E aí vamos pra partida. Aí do nada as bolhas vão sumindo, né? Ainda estão, ó. Estão ainda as bolinhas ali, mano. Então vamos ver até que momento elas somem. Nada. Continua. Enfim, acabou o vídeo. A gente não sabe se as bolhas saíram ou não. Mas enfim, rapaziada. Detalhes legais, né? Assim, graficamente realmente o jogo está muito legal. Está muito bonito, né? Agora, gameplay é mais... Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É só jogando mesmo pra você ter uma ideia como está a gameplay. Pra ver se se encaixa. Se você vai curtir ou não. Mas a respeito do gráfico, que foi o vídeo que a gente viu hoje aqui. Detalhes gráficos, né? Está bem legal. Foi o 23. Não podemos negar. E ansioso pra lançar aí o modo Copa do Mundo, né? Deve sair daqui a pouco. Porque, mano, falta pouco pra Copa do Mundo, né? E aí não vai lançar, tipo, exatamente na Copa do Mundo. Acho que deve sair algumas semanas antes. E aí, mano, vamos jogar, fazer sério aqui no canal. Vamos com tudo pra cima. Hoje temos mais um vídeo. Fiquem ligados. Tem lá no Futimame também. Amanhã, se eu não me engano. Tamo junto. E até mais.